Música Começar aqui tomando uma serva Esse jogo é do caralho, viu? Vamos lá Fazer o início, né? Fazer o primeiro estágio aqui pra mostrar um pouco É um jogo indie disponível na PSN Depois eu faço um review Falando mais Informações e a puta que pariu Battery Vamos passar essa porra aqui, vamos jogar esse negócio Que jogo do caralho, viu, cara? Alguns jogos realmente são impressionantes Esses estúdios grandes deveriam aprender com essa turma aqui, viu? Porque, porra Foda Estilão mais 16 bits, né? Super Nintendão assim, porra do caralho Olha que do caralho Sinus mortal Ah, tomando seu cu Olha lá Aperta quadrado pra atacar L1 pra desviar Checkpoint Ah, que legal, ó Aqui é Vacilou Slay, hit, kill Aqui no Aqui a parada é treta, viu, cara? Olha que do caralho Olha que cenário do caralho, cara Olha lá Defende com triângulo Corra Que é pra usar humana, ó Com R1, aperta, carrega R1, os humana Beleza Isso aqui é a porra de uma armadilha Não vou cair nela também, não Hit, kill, hein? Você apertar o quadrado, olha lá Então, você tem que apertar no momento certo, olha lá Segura Olha lá Dá o brilhinho, ó Matou o inimigo assim Pega aqueles orbs lá E enche o humano, né? Olha lá, viu? Ataque brutal Tem o tempo certo, ó Errou Aí, acertei Que caralho, hein? Olha lá, ó Vamos lá Ah, o viado não vem na armadilha, não Pau no cu, hein? Ah, agora você virou Nada Essas magias, essas bossas que esses bichos mandam Não você consegue rebater É só bater com a espada e Rebate É, agora começa a ficar treta, hein? Tem um fireball que você também pode... Quer ver? Vamos fazer a mudreta aqui Aqui na verdade você pode bater nessa bossa Vai Ó, caralho Porra Viado Ó, que filha da puta Vou morrer, caralho Porra, morri mesmo Porra Porra, tô vindo pra caralho aqui agora, hein? Jamais desistir Vamos lá Só porque eu franguei Não quer dizer que eu vou parar, não Continuar aqui no slam, porra Dei mole pra caralho E também errei pra caralho Aqui, mano, o cu É porque você pode bloquear também o fireball e aquela... Essas magias Mas o ideal é rebater elas, porra Ah, agora eu não vou frangar, não Porra, franguei de novo Ah, aqui, ó, viado Ah, deu um super ultra golpe ali do satanás Porra, e eu tinha um negócio de encher energia aqui Hum, fui Pateticamente franguei ali Mas vamos lá Assim que funciona mesmo Vem cá, ô É, mas pera aí que eu vou Esse jogo é difícil, viu Cheguei Cheguei só no segundo estágio Parada aqui é Opa Aí, ó De raiva Porra Vai Você consegue Bater Nessa magia deles Ó Não precisa pegar isso aqui não Pegar Não precisa pegar isso aqui não Mas que caralho, hein? Aí você bate no inimigo e ele dá uma travadinha ali, você vai dar esse golpe fulminante nele, muito doido. Vamos lá, vamos lá! Olha que cacete, viu? PAUSA PRA TOMAR UMA Tomar a brejo, né? Vamos embora Porra, caralho do bicho defendendo tudo, cara Aí se fodeu, filha de uma puta Agora, porra, muito do caralho, viu? O clima do jogo é do caralho, as músicas são do caralho Porra, que jogo legal Esse cocô voador aqui, ó Beleza Vamos lá, se fodeu, otário Opa? Quase Olha que do caralho, bicho Que jogo legal Ah, eu morri Opa, ah, que cagada, viu? Que bicho de escroto, hein, cara? Ah, agora é um... Fui eu que me atrevi, vá se foder Ah, acho que vou morrer, hein? Demora, 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 mas vamos lá Demora, demora, mas vamos lá Porra, quase no finalzinho, matei, morri Caralho, vai lá Ah, agora é um pé Pensadinha, que é isso? Datinho Levante Na Toma Puta que pariu Olha que jogo do caralho Porra, foda Valeu, fica aí, Beto Massacre, canal Headkick Gamers Vamos lá, Back From Hell